Fala galera, tudo bem com você? Aqui é o canal IA com mais um vídeo aqui pelo canal e hoje eu quero mostrar pra você como você pode fazer pra que seus vídeos comecem a dar visualizações no YouTube. Então eu quero mostrar pra você, eu tenho um canal aqui no YouTube, tá? Diferente deste canal aqui. Nós vamos usar essa ferramenta e depois algumas técnicas, tá? Então eu quero mostrar pra você, por exemplo, este vídeo aqui. Este vídeo, ele tá com uma taxa aqui de 7.6, mas aqui mostra 6.5, não sei o porquê o YouTube faz isso. Era pra ser um vídeo muito bom, porque o engajamento, a retenção dele é muito boa, né? Porém, se a gente vem aqui, você tem outros vídeos, por exemplo, este vídeo aqui, ele está com uma taxa de clique maior, né? Oscilando bastante, agora caiu pra 8.4, mas o engajamento dele chega a 22. Você vê canal bem menor aí, com engajamento de 6, 7 minutos, com vídeo de 15 minutos, que tem mais visualização. Então, essa conta do YouTube, ela está, ó, ela tá oscilando muito, né? Ela tem vídeos aí, com 10 mil visualizações, mas você vê, é um canal com 1.140.000 inscritos, né? Tem vídeos com 20.000 visualizações, e tem vídeos que loparam, né? Como este aqui, 1917 visualizações. 5.000, 2.000 visualizações, que é o caso deste vídeo aqui. Era um vídeo que era pra estar com mais de 10.000 visualizações, né? Mas a gente tá recuperando este canal. Uma das técnicas é a que eu vou mostrar aqui pra você. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que este é o site que nós vamos usar. Esse site, o que ele faz, Anderson, de diferente que pode mudar aí o patamar, o meu canal, que pode transformar aí o meu canal? Bom, primeiro, eu vou tomar meu café no copinho da Todd, não tão me patrocinando, tá? Acabei de fazer, gente. Você também gosta de café? Fala aí pra mim. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar aqui o link. Eu vou copiar o link do vídeo. Eu vou colocar este link aqui, você vai entender já já o que vai acontecer. E eu vou clicar em, aqui ó, Get Free Clips. O que é que este site faz? Ele cria shorts, só que não é de qualquer jeito. Gente, essa inteligência artificial, ela é demais. Você pode colocar o seu e-mail e continuar a entrar, né? Ou você pode logar com conta do Google. É o que eu vou fazer agora. Vou clicar aqui e vou logar com uma conta do Google. Então, estou logando aqui com uma conta do Google. Após o login, deixa eu continuar aqui. Após o login, ele vai vir pra cá e ele vai me mostrar, então, aqui ó. O que eu tenho, né? Sete dias, Start Clips, 90 minutos. Eu posso criar vários Clips, tá? Eu posso criar vários Clips. Aqui são os tipos de legenda que ele faz pra mim. Olha só, eu acho que este tipo aqui é o melhor que tem, tá? Pra mim, ok? Eu posso pegar o vídeo inteiro. Então, ele pega 25, ele me dá uma hora e 30, ele pega 25. Mas, Anderson, e depois que acabar estes 25 minutos? Primeiro que eu não vou pegar 25, né? Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho uma parte aqui. Deixa eu dar um... Deixar mudo. Mas, uma parte que eu estou apresentando o vídeo. Né? Então, eu vou pegar aqui, mais ou menos, do segundo minuto. Não, do... Segundo, não. Porque aqui ele vai ler a Bíblia. Não adianta pegar essa parte pra colocar no Short, certo? A partir do quarto minuto aí. 3, ó, 3 e 43, 3 e 5, 4 minutos. A partir do quarto minuto, eu pego aqui, então, ó. A partir do quarto minuto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Opa! Vamos deixar... 4 e 2. Pronto. E aí, eu tenho que fazer vídeos de 30 a 60 segundos. Ok? Então, assim. O que que esse vídeo faz? Aqui, deixa eu ver o custom. Ele dá um outro tipo de legenda aqui pra mim também, né? Eu posso clicar em um outro tipo de legenda. Mas, eu acho que esta daqui está muito boa. Ele vai aparecendo a legenda conforme vai falando. Você pode testar outras também, tá? Então, o que que acontece? Ah, Anderson. Acabou. Acabou aí. Deixa eu ver se no final do vídeo aqui. Tem uma tela final que eu costumo, às vezes, colocar. Tem. Então, eu vou tirar aqui, ó. Esse finalzinho do vídeo. Eu vou pedir pra ele pegar aqui 23 minutos só do vídeo. Beleza? Então, assim. Ele pegou esse tanto. Eu economizei porque eu estou usando 19 minutos. Dá pra mim fazer isso com vários vídeos. Terminou? Eu posso logar em outra conta, em outra conta, criar e-mails do Google. Criar e-mails nos geradores por aí e ir utilizando, tá bom? E, logicamente, se vale a pena, cara, vale a pena pagar. Você vai ver que é muito bom. Eu não estou podendo no momento. Acredito que você também não. Mas, vale a pena. Agora, feito isso, você pode aqui colocar palavras-chave. Isso aqui é opcional. Mas, por exemplo, ah, eu quero falar sobre dinheiro. Então, você vai pegar um vídeo falando sobre dinheiro. Você vai colocar aqui a palavra dinheiro. Ele vai pegar toda hora que a pessoa falar sobre isso. Sobre esse assunto. E a inteligência vai pegar o conteúdo deste assunto e vai gerar. Então, é isso. Ó, feito isso. Feito esta seleção aqui. Você vai agora, vai clicar agora nesse botão roxo aqui, ok? E vai, clica aí se você quer colocar personal ou business, né? Empresa. Vou colocar aqui personal. Vou colocar aqui que é para o YouTube. Eu vou responder qualquer coisa aqui. Clicar para frente, submit. Clicou nesse botão. Ele vai demorar em torno de 20 minutinhos para fazer isso. Então, aqui ele está dando aqui, ó, a estimativa, ok? Está analisando de 24 minutos. Então, após esses 24 minutos, eu vou voltar aqui com você e vou te mostrar como ficou esses clipes, tá bom? Então, é isso. Você vem, você coloca o link do vídeo. Você pode pegar, no caso, eu posso pegar um outro vídeo aqui, colocar o link do vídeo lá. E você pode fazer isso com qualquer vídeo. Então, você pode fazer isso com podcasts. Preste atenção que você pode, além de recuperar o seu canal, ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, vou fazer um vídeo de como ganhar dinheiro com isso futuramente. Mas você pode utilizar dessa forma. Você vem aqui, coloca o link desse clip e começa, então, a fazer esses shorts, ok? E com esses shorts, você pode ganhar dinheiro. Pronto, galera, ficou pronto aí nossos clipes, né? Então, você vai ver aí como vai funcionar agora. Por exemplo, eu vou clicar aqui para a gente ouvir também. Eu acredito que vai sair aqui. Deixa eu ver se o áudio do desktop está ligado. Está ligado. Vamos lá. De quem vai para o inferno consegue enxergar o céu. E talvez só isso. Está vendo? Ficou. Não estava saindo a legenda para você. Mas olha como ficou a legenda. E ele ficou o clipe aí com 55 segundos, ó. Havia um homem rico. Havia um homem pobre. Não dá tempo para nenhum dos dois mais. Olha como ficou bom. Então, aqui você coloca, você vê aqui que ele te dá algumas coisas também. O Rico e o Lázaro. Uma lição sobre vida eterna. Ele te dá um título, se você quiser colocar. E ele te dá aqui, ó. O vídeo possui uma frase de abertura intrigante que desperta a curiosidade dos espectadores. Aí aqui ele dá a legenda. E aqui é o outro vídeo, ó. Esse aqui a pontuação é alta. Então, ele já está falando que vai dar uma boa visualização. Esse aqui, olha só. Aqui o Lázaro morreu. Morreu. Finalmente chegou o fim de Lázaro. E agora? Agora, talvez o Rico possa viver mais tranquilo. Sem Lázaro à sua porta. Aqui. Então, aqui, ó. Você vê que tem um pedacinho. Esse aqui eu não colocaria. Então, ele está fazendo, está mostrando aqui para mim, ó. Esse aqui, ó. O vídeo possui um gancho interessante. Olha só. Os lugares são diferentes. Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Jesus faz questão de dizer nessa parábola que tem dois lugares. Ó, então é bem legal. Agora, um outro segredo aqui é você poder editar. Então, você clica aqui nesse botão para editar, que é a canetinha ali. Olha, eu querendo coçar com óculos. E você vem aqui, ó. Por exemplo, você pode editar a legenda. Você vem em Rubrica. Rubrica é isso aqui. Na verdade, você vem em Projeto. Perdão. Você pode colocar aqui, ó. As linhas que você quer. A quantidade de linhas. Você é em uma linha. Você é em duas linhas. Então, você pode mudar isso aqui, ó. E você pode mudar também, se você quer, por exemplo, no automático, no principal, que seria em cima, no meio, no fundo. Então, você consegue fazer essa mudança, tá bom? Além disso, você consegue mudar isso aqui, ó. O estilo da legenda. Então, você pode alterar aí. Ah, Anderson, eu gostei mais dessa aqui. Maravilha. Como que ficaria com essa? Então, você consegue ver aqui, ó. Havia um homem rico. Havia um homem pobre. Então, você consegue ver. Ah, não, Anderson. Eu não gostei dessa legenda. Opa, deixa eu voltar aqui para trás para a gente conseguir enxergar, né? Olha lá. Não gostei dessa. Vou colocar outra. Então, você consegue ver e ver como está ficando, ó. Havia um homem pobre. Não dá tempo para nenhum dos... Eu acho que essa aqui é a que ficou melhor. A que estava com ele. É a que fica melhor, tá? No meu ponto de vista. Então, aqui, o que eu faço agora? Você consegue baixar aqui, simplesmente baixando em HD. Então, aqui, já está baixando isso aqui. Ele vai aparecer, tá? Ó, já baixou. Já está baixado aqui para o meu computador. Quero mostrar para você os valores. Não estou sendo patrocinado, mas eu não acho caro. Por isso que eu estou mostrando para você. 150 minutos por mês. Aqui você tem 60 minutos. O primeiro... Primeiro ele te dá cento e poucos minutos, né? Deu mais de 60 minutos para mim aqui. Então, aqui é uma hora e pouquinho, né? Então, aqui você tem 150 minutos, que daria aí duas horas e meia, certo? Por mês. Você pode importar de quatro fontes. E aqui, enfim, você não tem marca d'água. Deixa eu ver qual é a marca d'água, se vai fazer uma grande diferença ou não. Eu não estou vendo marca d'água aqui. Deixa eu ver. Havia um homem rico. Havia um homem pobre. Não dá tempo para nenhum dos... Gente, não tem marca d'água aqui. Vocês estão vendo alguma marca d'água? Será que é no final do vídeo? Não. Não tem marca d'água. Não sei nem se vocês estão... Na verdade... Desculpa, eu estou mostrando... Eu não estou mostrando aí para vocês, né? Agora que eu lembrei que eu estou mostrando só o site. Mas não tem marca d'água. Não vi marca d'água, ok? Então, você aqui tem a remoção do preenchimento de silêncio. Então, ele corta onde está silencioso. Ele deixa o vídeo mais dinâmico. Isso é muito legal também. Então, fica muito bom. E aqui você consegue calcular quantos créditos você precisa. Ah, eu preciso de 150. Um exemplo. A média de visualizações dos seus vídeos. Então, 5 mil visualizações. Eu vou fazer um corte de podcast para todas essas redes. Você pode colocar só YouTube, por exemplo, né? Ele faz um cálculo para você ter uma noção de quantos milhões de visualizações você conseguiria a mais por mês. Um exemplo aqui, ele está me dando 2 milhões e 400 mil visualizações em todas essas redes. Se eu fizer uma só, calcular, ele vai me dar a quantidade para cada rede. Então, ah não, eu preciso de mais. Por exemplo, eu tenho mais visualizações. Aqui não é o quanto isso vai te render. O quanto isso, na verdade, você vai economizar por mês. Então, bem legal esse cálculo aqui que ele faz. Feito isso, clicou aqui e fechou. Então, você vai baixando os outros clipes. Esse aqui, eu acho que eu não vou... Eu vou baixar, vou baixar todos. Vou colocar lá, vamos ver o que acontece. Olha só. Esse aqui. Então, ele está me dando aqui todos, ó. A Bíblia diz que não há, não há nada de honroso em amar quem te ama. Então, eu vou baixar, ok? Aqui ele me dá, ó, o que escreveu, o tanto de minutos. Jesus está dizendo que a vida daquele indivíduo, apesar de doente, apesar de necessitado, apesar de a margem de alguém que poderia fazer algo... Ó, como é interessante, né? Como fica interessante os vídeos. Eu achei muito bom. Então, você pode baixar todos eles. Ele me deu aqui vários clipes para que eu possa baixar. e colocar lá. E ele me deu título. Ele me deu tudo aqui. Se eu quiser colocar. Até mesmo a legenda que está aqui, ó. Então, ele me deu toda... A legenda não dá para mim copiar, né? Mas ele me deu toda a informação do vídeo. Esse aqui ficou com contação baixa. Quando eu vi, Beto, molho o dedo na água fresca e bota na minha boca. Você viu o que a mulher dele fez com um pedacinho de gase? Molhando na água e ele pedindo, bota na minha... Então, aqui. Essa é a ferramenta. E você pode fazer isso... Ó, ainda sobrou para mim uma hora e onze minutos aqui, tá? Dezoito minutos pendentes. Teste grátis, né? Se o projeto falhar, o tempo de upload será reembolsado automaticamente. Tá. Então, aqui, ó. Eu tenho esse tempo por mês. Eu posso chegar aqui e fazer novamente a mesma coisa. Já baixei todos. Eu coloco aqui... O link, né? Do vídeo. Ou eu escolho um arquivo e arrasto para cá, né? Então, aqui eu coloco o link. Ou eu pego um arquivo de até dez gigas aí. Coloco ali e ele me dá esses cortes. Eu prefiro simplesmente pegar o link do YouTube. Você pode fazer isso com qualquer vídeo que você imaginar. Então, você pode pegar aqui qualquer vídeo que você quiser. E jogar esses vídeos lá. Que você vai ter os cortes que você precisa. Imagina o potencial disso. Para você tanto ganhar dinheiro. Como também alavancar o seu canal. Aí, agora, qual é o segredo, Anderson? Como você vai fazer? Eu vou colocar esses vídeos no meu canal. E aqui, quando você faz um shorts. Eu quero mostrar para você, ó. Eu vou pegar um shorts meu aqui. Um shorts meu é bom. Aqui, você consegue colocar e linkar o vídeo. E qual vídeo que é esse shorts. Porque, por exemplo, eu vou colocar nesse aqui. Então, a pessoa vai clicar e ela vai... Na hora que ela está assistindo. Olha só. O professor Cláudio Duarte vai falar agora. Já ouviu falar que Deus é amor? Essa frase está certa? Deus é amor. Então, ela clicou aqui, ó. Ela vai para o seu vídeo longo. Você entende? Essa é a estratégia. Então, quando você fizer o upload do seu shorts. Você vem e coloca ele aqui no vídeo longo. Linka com o vídeo longo. Da onde você tirou esse shorts. São vários shorts que você vai fazer. E vai atrair a atenção para esse vídeo longo. Beleza? Espero que você tenha gostado bastante da dica. Não se esqueça de compartilhar. Se inscrever no canal. Fortalecer a gente com aquele like. Um forte abraço. Deus abençoe. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.